Quem tem amigo nóia aqui? Amigo nóia. Essa mesa inteira é mais aqui, ó. Se eles forem assaltados, já sabe quem é ali no grande ali, ó. Depois eles estão lá fora, com a latinha, ó. Eu tenho um amigo nóia, cara. Eu tenho vários. E essa história é real, preste atenção. Se eu não tivesse visto, eu não acreditava, porque foi muito absurdo. Deu o Marcelo, que é o pronto local, onde faz a produção em Florianópolis da gente. Eu sou amigo do Marcelo há anos. Fui fazer cinco shows em Florianópolis, ano passado. E aí nós estávamos lá arrumando as coisas, e o irmão do Marcelo, ele é nóia, o Max. Qual o nome do nóia? Max. É o nome de nóia, né? Max. E é legal que ele fuma as pedras. Ele fala, faz tudo, faz tudo, faz tudo. Usa cocaína, cheira maconha, bebe glacial. Bicho é doido, 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 doido. Glacial quente ele bebe. Dóia, nóia, nóia. Está no nível extremo. A glacial está para se internar depois que ela entrou agora. Aí, cara, ele fuma as coisas e ele tem mania de perseguição. É muito legal. Ele fuma as pedras e ele passa correndo na rua. Meu Deus! Estão me perseguindo. Eu falo, o que é que ele tem? É mania de perseguição. Falei, caralho. Aí, sempre que eu vejo ele, eu dou 20 reais para ele. Falei, Tom, Max. Não gaste com comida. Daqui a pouco, passei ele correndo na rua. Meu Deus! E não tem ninguém, cara, atrás dele. É muito da hora, é muito da hora, cara. Vou aumentar, dá 50 para ele agora. Mas não dá mais. Isso é real. O Max está fazendo show em Floripa. Ele sofreu um acidente. Ele pulou. Ele quis pular para o outro prédio da frente. Da sacada do segundo andar. Ele vinha correndo, tipo... Meu Deus! Ele fumou umas três pedrinhas de 10. Veio correndo, chegou na sacada. Ele quis pular para o prédio da frente. No segundo andar. E ele... Não me deu direito. No meio da... Não precisa ficar com o peso da consciência, não. Ele está bem. O Max está bem. Bem, não está. Está lá. Eu estava saindo com o Marcelo da rádio. A gente estava divulgando um show na rádio em Floripa. Aí, saindo da rádio, o síndico ligou para o Marcelo. Ele atendeu no carro. Aqueles negócios que atendam no carro, sabe? Aí, saindo da rádio, o síndico ligou. Marcelo, cara! Quando você fizesse dentro com o Max, teu irmão, coloque no prédio rápido. Eu achei a minha ambulância. Aí, o Marcelo falou, será? Eu vou te levar para o hotel. Eu falei, não. Quero ver! Desgraça com os outros, né, caralho? No cu dos outros é gostoso. Foi muito legal quando nós chegamos lá. Foi engraçado. De verdade. O Max estava lá só a lama. Só a moeba. Sabe a moeba que criança brinca? Estava só a lesma lá. Os bombeiros descolando ele com o ampar. Chega o síndico desesperado. E eu ri demais. E chega o síndico e fala, Marcelo! Porra, quando eu vi que o Max caiu, eu fiquei sem chão. Aí eu falei, também. Pegou o chão todo para ele. Cara, foi muito engraçado. Porque daí ficou mais absurdo. Porque pegaram o Max, levaram para o hospital, ele quebrou duas pés e um braço. Aí saiu do hospital, a mãe dele pegou ele e levou ele para casa para cuidar dele. Aí colocou ele no porão. O quarto dele era no porão, embaixo da casa. No sótão, no porão. O quarto tinha arrumadinho para ele ficar lá. Para não ter perigo. Ele veio na janela e... Você ia ficar no porão. Se eu não tivesse visto essa cena, eu não acreditava. Estou fechando as contas do choro aqui com o Marcelo, na casa dele, o Max no porão. A mãe foi levar o almoço para o Max. Nós estamos fechando as contas, tanto, tanto. Para mim, deu tanto. Para você, deu tanto. Gastemos isso aqui e tal. Toca a campainha. O Max está no porão. Presta atenção, para vocês entenderem a história. O Max no porão, eu fechando as contas com o Marcelo. Toda a campainha. O Marcelo vai abrir, é um nóia de rua. Esse doidão de rua estava... Me empresta cinco reais. Aí o Marcelo, não, que cinco reais, o quê, cara? Eu não tenho cinco reais. Me empresta. Vai ter que comprar remédio. Falei, não é para remédio, não. Ele falou, Fadas, cada um tem seu remédio. Nessa hora, sobe a mãe do Marcelo, que é a mãe do Max, sobe no porão, correndo. E fala, Marcelo, me ajuda. O Max caiu. De novo? Ele caiu da cama. Eu falei, o rapaz vai gostar de cair, esse Max. Nessa hora, o Marcelo está fechando a porta na cara do nóia de rua. O nóia de rua bota a cabeça para dentro de casa e fala, o Max? O Max está aí? Aí eu falei, doido, tu conhece o Max? Ele falou, é claro que eu conheço. Ele pulou do prédio, pode não me dar cinco reais? O mundo das drogas é muito pequeno, né, cara? E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti